As comunidades têm muitas pessoas que pelas redes sociais falam impropriérios, difamam, caluniam, brigam, xingam, se preocupam com as coisas que não têm nada a ver com o vídeo do presidente, com o Celso de Mello, enfim, com todos os políticos de uma forma em geral. Isso é muito triste. Temos que nos preocupar com aquele que sofre, com aquele que perdeu seu ente querido, com aquela pessoa que pode ficar doente, que pode contrair esse vírus maldito. Nós temos que nos preocupar com a saúde, não só da nossa família, como de outras pessoas também. E praticar, sem dúvida alguma, a solidariedade humana. Muitas instituições estão fazendo a campanha do agasalho. E tem muitas pessoas que estão contra, porque acham que o agasalho doado pode vir com o vírus. Será que não existe uma máquina chamada lavanderia ou máquina de lavar? Que essas instituições que estão fazendo as campanhas não vão lavar essas roupas? Lógico que vão, vão lavar e vão passar e organizar para poder entregar as pessoas carentes. O cobertor, a calça, a camisa, o vestido, o agasalho. Aqui na Mega temos a nossa promoção da campanha do agasalho. E você pode praticar a solidariedade. Você pode trazer, em frente à rádio tem uma caixa onde você pode colocar ali, não somente o agasalho, como qualquer alimento não perecível. Será bem-vindo, porque vai servir para abrigar e alimentar pessoas carentes. É a solidariedade ou calor humano que nós temos que fazer para essas pessoas se sentirem protegidas e amadas. Enquanto isso, muitas pessoas não têm esse sentimento, não. São pessoas amargas, mal amadas, raivosas e que odeiam o próximo. Mas Jesus nos ensina que nós devemos amar o nosso próximo e orar por aqueles que nos perseguem. A Mega faz isso. Solidariedade é ação aqui na Mega. Traga o seu donativo, traga o seu agasalho e vamos juntos aquecer o coração de quem realmente precisa. E lembre-se, tá ligado? Tá na Mega! E lembre-se, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado.